Vai ser realizada em Brasília agora a 48ª Cúpula do Mercosul. Isso quer dizer, com duas cúpulas por ano, que nós temos 24 anos de Mercosul. E o Brasil vai passar a presidência para o Paraguai. O Brasil, nesses seis meses, procurou reativar aquilo que nós chamamos do Mercosul clássico. Nós levamos adiante reuniões de mais de 300 órgãos. Órgãos os mais diversos possíveis, desde aqueles que tratam do relacionamento externo do bloco, até aqueles que tratam de transporte rodoviário, outros que tratam, por exemplo, de questões sanitárias, outros que tratam de turismo, uma grande variedade de temas. E no final, uma preocupação, trazer o Mercosul para a vida das pessoas. Fazer com que as decisões do Mercosul possam melhorar a vida das pessoas. Como aquelas decisões que fizeram com que todos os cidadãos do Mercosul, hoje podem morar e trabalhar em qualquer um dos países do Mercosul. Todos os cidadãos do Mercosul podem, por exemplo, pagar a previdência social num país e depois receber aposentadoria em outro país. E agora, recentemente, o Ministério da Justiça mostrou o novo passaporte brasileiro, que terá nele os símbolos do Mercosul. O volume de comércio do Brasil com o Mercosul é muito grande. No pico, nós já chegamos a ter um comércio de mais de 50 bilhões de dólares. Hoje, no primeiro semestre, nós tivemos um comércio de cerca de 20 bilhões de dólares. E o mais importante é que é um comércio com alto valor agregado. É um comércio, sobretudo, de produtos manufaturados. O maior mercado no Brasil para os manufaturados brasileiros é o Mercosul. Esse comércio nosso com o Mercosul gera um superávit para o Brasil. O que quer dizer isso? Quando você contabiliza o que você comprou e o que você vendeu, fica um saldo favorável à sociedade brasileira. Esse saldo hoje é de 2,3 bilhões de dólares só com a metade do ano. Obrigado.